A Bíblia conta a história De um rei de Israel Seu nome era Acabe Sua esposa Jezabel Eles não serviam ao Senhor Um dia o rei Acabe foi E falou com Nabote Me vende a tua vinha ou comigo troque E a oferta se lançou Nabote falando com o rei Não se intimidou Disse não vendo minha vinha E também não te dou Não troco por nada Que você tiver Isso é herança que meus pais deram para mim Eu nunca vou te vender E não vou dar a ti Eu não vou negociar O meu tesouro O rei conta a Jezabel O meu tesouro não assinou o papel Com a herança de seu pai Ele foi fiel Mesmo que perdendo a terra Perdeu a vida Mas herdou o céu Não venda salvação E até te matar E até te matar Pra ficar com o que é teu Mas não venda Não troque Não deseja fiel Não venda o ministério Não assine o papel Pois sua herança não é aqui Sua herança é o céu Seja fiel Seja fiel É você sendo fiel E eu subindo tudo É você sendo fiel Eu sendo teu escudo É você sendo fiel E eu te prosperando É você sendo fiel E eu te abençoando É você sendo fiel E a igreja crescendo É você sendo fiel E a igreja vencendo Podem amedrontar, ameaçar, querer calar Podem assinar leis Podem até matar Mas essa igreja não se rende Porque a herança dessa igreja É você sendo fiel Seja fiel Seja fiel Seja fiel Seja fiel Seja fiel Perdendo Seja fiel Seja fiel Vencendo Seja fiel Seja fiel Seja fiel No pouco ou no muito É você sendo fiel E eu subindo tudo É você sendo fiel E eu sendo teu escudo É você sendo fiel E eu te prosperando É você sendo fiel E eu te abençoando É você sendo fiel E eu te abençoando É você sendo fiel E eu te abençoando Podem amedrontar, ameaçar, querer calar Podem assinar leis Podem até matar Mas essa igreja não se rende Porque a herança dessa igreja É o céu A herança dessa igreja É o céu A herança dessa igreja É o céu É o céu Amém.